A reunião foi no Centro de Cultura com integrantes dos blocos de samba, blocos tradicionais, alternativos e de arrastões. A conversa intermediada pela Liga dos Blocos de Samba de Caxias é sobre o Carnaval 2020. Por enquanto, não há uma definição de quantos vão para as ruas desfilar a alegria. Mas todos já estão programando o que vão levar. O Bloco Agpaís é do dia 20 de janeiro de 1988. Ele vem resgatando o Carnaval das Antigas, o Carnaval do estampado, aquelas coisas bem estampadas, aquela roupa estampada. O pessoal, muita gente gosta, a gente brinca. Eu faço os abadazes, eu não vendo, eu dou os abadazes. Eu boto fantasia, eu boto palhaço, eu boto carregórico com príncipe e rainha com cartaz apresentando. A princesinha do sertão, Caxias Maranhão. Na categoria Bloco de Samba, por enquanto, estão Flor Cheirosa, Malucos por Samba e Apaixonados por Samba. Na categoria Bloco Tradicional, estão Equipaís, Os Caretas, Arrastão da Saudade e Boca Livre. Na categoria Bloco de Arrastão, estão Picolé de Cachaça, Afro Agô, Turma da Alegria, Unidos de Santa Luzia e Canavial. E por fim, na categoria Alternativo Tradicional, Turma do 51, Caipira Abaldi, Bloco da Paz e Batucaê. É o primeiro ano do bloco, vamos entrar como bloco alternativo tradicional, mas a gente não vai fugir da nossa característica, da característica bateria. Como todo mundo tem entendedor, nós temos um projeto com esse estilo de bateria, de fanfarra. Então, vamos partir para cima esse ano, fazer um carnaval 2020. A gente estava com algumas ideias, só que dependendo do orçamento que vai ser entregue a gente, que a gente vai decidir. Bloco de Samba, que agora mudou, mas continua a mesma ideia. Sair, comissão de frente, mestreado, posta a bandeira. O bloco de vocês, ele se enquadra em que categoria? Ele é um bloco de arrastão? Não, é a escola de samba, escola de samba mesmo. O presidente da Liga dos Blocos de Samba afirma que todos aguardam ainda a definição da programação oficial do município, para que possam definir os detalhes. Há uma ideia de mudança do local das apresentações para a Praça Dom Luiz Marelin. Definindo quem vai sair, vai ter participado do desfile. Também a gente já está decidindo também o local onde vai ser o desfile, porque a nossa ideia é mudar, levar ali para a Praça da Chapada, que é melhor. Obrigado. Obrigado.